Como todos sabemos, Madibu é um enorme Tarakini que ele sai do seu posto, e consegue finalmente a bondinha de Kaioshin. Mas o braão interrompe antes que ele passe para outro espaço certo. Quando vira para dar a bunda para dar burá, Madibu é surpreendido por uma lança. Eu não posso estar no inferno, mas eu nunca comeria esse gordo, nojento, fingido, ceboso, fiado do caralho. FIADO! Toma no cu, agora eu vou pegar você e comer a sua bondinha! Vão te comer! Caralho, acho que finalmente eu cheguei no outro mundo. É, deve ser mesmo. Já sei o que devo fazer para entrar nessa merda. Vou explodir essa porra. Essa paisagem me inspira bastante para fazer uma rima. Kakaroto. Ouça o meu arroto. Razoável. Razoável. Eu vou atrasar com você. Ah, atrasar comigo? Eu vou atrasar comigo. Eu vou atrasar com você. E aí? TAAAAAAA! O quê? Puchicame! 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 Ah, 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 ah! Ah, posso esperar para ver a noite inteira o Guadalho enfeiando tanto como a namurada! Puchicame! 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 O que? Boa, sapietinho!